Noites mal dormidas Coração marcado pela solidão Estou pela metade, refém da saudade Sem você aqui Vivo por viver, tentando entender Por que te perdi Cada minuto que passo longe de você Mas me confesso que nunca vou te esquecer Te amar tanto assim É amargo, é ruim Mas vivo sonhando Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Sigo te amando, da banda Enigma Uma música muito bonita E não é muito difícil para tocar Bem tranquilo, ok? Então vamos a videoaula de hoje Então a videoaula desta música é feita No tom original É em dó sustenido Mas vamos fazê-la em dó para ser mais fácil Para tocar, né? Nossas videoaulas, sempre falo São videoaulas para você aprender Fácil, né? Então vamos fazê-la em dó No tom de dó maior Ok? Começando então Aqui, pela Essa tecla Vou tocar bem lentinho Então vamos fazê-la em dó Aí tem uma passadinha que vai aqui Um fá e um dó Eles usam um acordeão para fazer junto Uma passagem assim Mas pode fazer aqui, né? Porque ele é muito rápido para fazer essas trocas Só no teclado Mudar já para um acordeão e voltar Então é só uma caidinha Uma passadinha rápida Então só faz ela Só faz um fá Assim, tá? Aí vai para a guitarra Aí entra a parte da guitarra E a mesma coisa Fá E depois volta para o dó Então ele faz a guitarra E aí entra cantando Aí entra a parte cantada Durante a parte cantada Ele vai só seguir nas notas, né? No dó No sol No fá Ré menor Vai pegar o ré menor também, tá? O ritmo que eu estou usando aqui É um ritmo de forró, né? Bem nesse estilo aqui Que o pessoal As bandas estão usando hoje, né? Bastante esse ritmo, né? Quem quiser também adquirir, né? Esse ritmo Ou mais pastas de ritmo, né? Lembrando que a gente sempre tem disponível Ritmos à venda Aí no nosso canal Você pode entrar em contato com a gente Pelo WhatsApp, né? Que sempre está na descrição do vídeo E você pode adquirir, ok? E a parte aqui da mão esquerda Ela começa pelo dó Só vai usar duas notas É bem simples Aí, claro Faz aquela caidinha para o fá Então ela começa aqui Sol Agora faz um fá E volta para o dó Aí entra a guitarra Sol Dó Fá Dó Ok? Bem simples, né? Bem simples É uma música fácil dele De fazer, né? Ok? Então esta é a videoaula de hoje E agora é uma música Extra Hoje É uma música Se eu racket um E vou vou fazer De uma música